Olá gente, boa tarde, aqui é o Delegado Fonseca falando ao vivo na sua página no Facebook, mostrando o trabalho que está sendo feito aqui pela nossa equipe de asfaltamento, Asfaltabode, aqui na 31 de março, nesse trecho da 31 de março, certo? Eu quero que você compartilhe esse link no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do futebol. Estou aqui com os dois vereadores, Adeilso Lopes, Manuel Buchecho, estamos ao vivo aqui na página. Vamos para cima do Ximinar, sempre crescendo, melhorando as vias, a melhoria do nosso povo, poder andar com seus veículos e com certeza é isso, é compromisso, é trabalho, estamos juntos, vamos para cima. Bom dia do Ximinar, boa tarde a todos, é uma satisfação, hoje foi um acontecimento muito bom que aconteceu na nossa cidade. O melhor que isso é isso aqui, é desenvolvimento, é trafegabilidade, é os nossos velhinhos poder caminhar na rua. A gente caminhou aqui, prefeito, toda a vizinhança feliz da vida, por quê? Porque tem um acesso bom para a sua casa, valoriza o imóvel e esse é o governo da transformação, estamos juntos, vamos para cima. Vamos mostrar aqui agora de novo. Olha aí pessoal, isso aqui não é tapa-buraco, é recapeamento do trecho, a gente está aqui desde manhã, lembrando que Oriximinar tem 156 quilômetros de perímetro asfaltado, isso aqui é verba do município, a gente recuperando vias, um asfalto bem feito, a gente faz a operação tapa-buraco também na cidade e vai ali escolhendo alguns trechos para a gente poder fazer o recapeamento da via. Vou mostrar aqui desde o início, olha aqui, está isolada aqui essa área. E eu acho o que é mais legal pessoal, é tudo com o nosso equipamento, equipamento da prefeitura, e vamos até ali na esquina, quero mostrar, a galera está pegada ali no trampo, trabalhando. Vamos mostrar aqui, aqui na 31 de março, olha aí que legal gente, asfalto lá da Asfalta Bode, da nossa usina de asfalto do município. Vou falar com o vereador Quinho aqui, Quinho Azevedo, a gente está ao vivo aqui, Quinho, na página, estamos mostrando aqui o trabalho sendo feito aqui, recapeamento de via aqui na 31 de março. Perfeito, isso aí demonstra o grande trabalho que o governo está fazendo aqui em Orishminar. Hoje estamos na 31 de março, mas sabemos que o serviço é intensivo de asfalto no nosso município, assim como outros trabalhos. Nós só temos que parabenizar o governo, nós estamos juntos aí para somar com a vossa excelência, isso é um trabalho em conjunto. Sempre você nos pede a nossa união, a união de todos os secretariados, para que nós possamos ter um objetivo, que é fazer tudo aquilo que é de melhor para o povo de Orishminar e para a nossa cidade. Show de bola, vereador Quinho Azevedo. Olha aí, que legal pessoal. Siqueira está aqui também. Siqueira, estou ao vivo aqui na página do delegado Fonseca, a gente está mostrando aqui o recapeamento. Todos os moradores são muito felizes aqui, recebendo asfalto novo da Asfalta Bode aqui, não é isso? É isso aí, o que é bacana é a alegria do povo, o carinho que tem pelo seu trabalho, pela família Fonseca. Só agradecer a Deus mesmo, a amizade de todo o povo orishminainse, todo o povo do oeste do Pará, todo o povo paraense que reconhece o trabalho, tenho certeza, estou aproveitando aqui o período eleitoral, que ainda posso estar visitando algumas obras públicas, dia 2 de julho, isso se encerra, e a gente tem que estar com um novo projeto aí, que é ajudar o nosso estado. Estamos juntos com você. Show de bola. Então vamos aqui pessoal, vamos continuar mostrando aqui como está o trabalho, certo? E o que é legal, aqui é próximo da Calo Maria Teixeira, ali na frente, certo? Uma loja que está sendo inaugurada em breve aqui no nosso município, que é a loja da Estil, então, isso é muito legal, que é um padrão, assim, bem, como é que eu posso dizer, uma loja que é bem estruturada, né? Tem uma loja de alto padrão aqui, e bem aqui na esquina a gente está fazendo o recapiamento do trecho, vou mostrar ali a galera da Saltabody, e eu tenho um orgulho de toda a minha equipe, tá gente? Mas eu valorizo muito o trabalho, tanto da limpeza urbana, quanto desses meninos aqui, tá? Isso aqui são equipamentos comprados com dinheiro do município, rolo, compactador, a vibra acabadora ali no canto também, certo? Caçambas, olha aí que legal. Olha aí que legal, gente. Olha aí, essa é a loja que eu estava falando ainda há pouco, vai ser inaugurada em breve, uma loja oficial da Estil, padrão europeia, Casa Vitória, olha que legal, bacana, né? E a gente está aqui fazendo até uma propaganda gratuita da loja já, e acompanhando os trabalhos da Saltabody aí, nossos meninos jogando duro aí. Está ficando muito legal. Seu Jorge, parabéns lá, hein? Estava vendo o trabalho do paisagismo lá, gramando lá na lateral da feira, de a primeira inauguração da feira do produtor. Isso aqui é o governo da transformação, gente, olha aí, município da Calha Norte, que tem sua própria estrutura para fazer asfalto. Olha aí. Concluiu o trabalho aqui no trecho. Já espera um pouco o Frank para ele falar aqui conosco. Já nos retoques finais aqui. Olha aí que legal. Olha aí que legal. Bacana, hein? Uma loja desse padrão aqui, desse nível aqui na nossa cidade. Olha que legal. E a equipe está terminando. Vou falar com o Frank aqui. Frank. O Frank é o responsável aqui pela equipe, nosso responsável técnico pela Saltabody. Frank, comente um pouco aí do trabalho que foi feito hoje aqui, né? Com a equipe, qual foi o serviço. Hoje nós fizemos aqui o recapiamento da via aqui. Trabalhamos aqui arduamente aqui com o rolo compactador, com todos os equipamentos adquiridos aí pelo nosso governo, trazendo um trabalho de qualidade, tentando fazer da maior forma possível para atender a população urichiminaense. Show de bola. Olha aí, pessoal. Obrigado, Frank. Parabéns você e toda a equipe. Vamos para cima. Vamos para cima. Olha aí, galera, que legal. Já estamos finalizando aqui a nossa live, mostrando para toda a população o serviço que está sendo feito aqui na 31 de março, Casa Vitória aqui ao lado, Poço de Gasolina Equador aqui ao lado, Carlo Maria Teixeira aí na frente. Eu tenho orgulho, gente, dessa equipe, viu? Muito orgulhoso mesmo. Olha aí. Tempo de transformação, hein? Tamo junto e vamos para cima.